Olá, está começando Religar e Conhecimento e Religião. Qual o legado intelectual do teólogo jesuíta João Batista Libânio? Para falar sobre isso, eu recebo aqui no Religar de hoje o também teólogo, professor da PUC Minas, Edivar Guimarães. Edivar, seja bem-vindo ao Religar. É uma alegria, Flávio, voltar a esse programa tão interessante, tão provocativo. Então, assim, estamos aqui inteiros, ainda mais para falar daquilo que foi o objeto da minha pesquisa de doutorado. Excelente. E você que nos acompanha no Religar, aqui na TV Horizonte, quer assistir ao programa em outro momento, quer compartilhar com as pessoas as nossas entrevistas, você pode nos encontrar no YouTube. Mas se você quiser também ouvir o programa, enquanto você estiver fazendo uma outra atividade, pode acessar a plataforma preferida de podcast, como o Spotify, por exemplo. Procure por Religar, conhecimento e religião, curta, compartilhe, acompanhe o nosso programa. Edivar, falar de João Batista Libânio é falar de alguém com quem você manteve uma relação muito próxima. Como é que foi a sua aproximação com o Libânio? Flávio, conheci Libânio pela primeira vez em 1987 pelos seus livros. E eu estava fazendo um noviciado em Mano Mirim, quando vasculhando a biblioteca, com aquela vontade de se capacitar, de estudar. Eu tive contato com os primeiros livros, mas me sentia ainda, apesar de seduzido, porque o nome Libânio, ele já, naquela época, era um dos grandes expoentes da teologia da libertação no Brasil. Então, a gente já tinha aquela afinidade, mas os livros um pouco amedrontavam, porque a gente estava começando uma caminhada na vida intelectual. E qual não foi a minha surpresa quando eu vim para Belo Horizonte e fui estudar com os jesuítas, filosofia, e depois fiz teologia. Então, o Libânio entrou na minha vida pessoalmente quando eu criei Coragem e fui atrás dele durante a filosofia, convidando ele para ser meu diretor de estudos e meu diretor espiritual. Ele só aceitou, na época, ser meu diretor espiritual. Ali começou uma amizade, uma convivência, que durou 25 anos até a sua morte. Bom, é bonito você ter feito do tema da sua tese de doutorado no programa de pós-graduação em Ciências da Religião, a obra, o legado intelectual, tanto teológico quanto pedagógico do Libânio. O que você falaria para nós do professor e do orientador João Batista Levânio? Então, na graduação em Teologia, eu já fascinado com as orientações, porque uma das dimensões da orientação espiritual dele era a orientação intelectual. Então, ele acabou sendo um grande orientador também de estudos, me deu grandes dicas, me apresentou grandes mestres, inclusive o Padre Vaz. Quando foi meu professor, ele fez toda uma preparação para que eu realmente não perdesse a oportunidade que eu estava tendo. E tive a alegria de tê-lo como professor na graduação em Teologia. E depois, ele foi... E aí, assim, já tinha me encantado na sala de aula, eu já acompanhava, já mais de perto, né? E depois eu tive a alegria de tê-lo como meu mestre orientador durante o mestrado, sob Andrés Torres Queiruga. E aí, sim, no mestrado eu fiquei seduzido pela sua pedagogia, mais do que a da sala de aula. E aí, eu já estava certo de fazer o doutorado orientado por ele. Eu ia fazer um diálogo de Juan Luiz II, esse teólogo uruguaio, jesuíta, com o teólogo que eu pesquisei no mestrado, que é Andrés Torres Queiruga. Mas a dinâmica da vida, né? Antes de eu começar o doutorado, o Libânio faleceu em 2014, então eu dei um tempo, estava também ocupando um espaço importante dentro da PUC Minas, de trabalho. E quando eu dei uma guinada e resolvi fazer o legado de João Batista Libânio, o objeto material da minha pesquisa. Sim. Bom, a gente, que muitos de nós, né? Que estamos aí ou envolvidos com teologia, mesmo que estão envolvidos com pesquisa sobre ciência da religião, utilizamos material do Libânio para orientação da pesquisa, orientação dos estudos. O que é o método do Libânio? Claro, o Libânio, você teve a oportunidade de conhecê-lo, quem conviveu com ele, quem ouviu suas palestras, quem se aproximou dele, via nele, encontrava nele alguém muito acolhedor, muito aberto, bem-humorado. Então, isso acabava nascendo um interesse de receber dele orientações. E ele era muito dado, ele tinha como dinâmica de ser um intelectual servidor. Então, aquilo que ele aprendia, aquilo que lhe fascinava, ele tinha uma realização em compartilhar, seja com os jovens, seja com os seus paroquianos, já que também era padre, né? E acompanhava como vigário, como unidades cristãs, no ambiente universitário, e nas suas grandes assessorias, conferências. O Libânio era multifuncional, multivalente, em cada lugar que ele ia. Ele encantava as pessoas, exatamente porque ele era metódico, e ele compartilhava o passo a passo do seu método. Aquilo que ele testemunhava, primeiro, e ele encantava seduzir, então as pessoas queriam aprender. E ele tinha disposição. Eu chamo isso de uma pedagogia kenótica. Ele se abaixava até o aprendiz e caminhava junto. Isso fazia toda a diferença na sua sedução pedagógica. A gente vai ter oportunidade de falar mais sobre essa questão pedagógica, do Libânio, mas um ponto importante que marcou a produção teológica do Libânio foi o Conselho Vaticano II. Qual é a relação entre o Conselho e a produção teológica do João Batista Libânio? O Libânio era membro da Companhia de Jesus. Como jesuíta, ele teve a oportunidade de fazer toda a sua pós-graduação na Europa. Ele ficou praticamente 11 anos na Europa. Então, ele foi para lá em 1958. Ele captou todo o espírito, a efervescência que fez nascer a gestação, vamos dizer assim, do Conselho Vaticano II. E assim que ele estudava na Alemanha, então ele acompanhou de perto grandes teólogos, que foram os grandes peritos do Conselho Vaticano II. E depois que ele tinha terminado a licença de teologia, ele, depois de ter passado quase um ano na França fazendo espiritualidade, quando ele fez o seu quarto voto, ele foi nomeado para substituir o padre Marcelo de Azevedo como orientador dos estudantes brasileiros em Roma. E é onde ele irá, nessa pesquisa, gestar o seu projeto de doutorado. Ele pensou sobre as mudanças, as exigências do ensino eclesiástico de filosofia e teologia naquela mudança de postura da igreja celebrada, configurada, refletida, consignada no Vaticano II. Então ele acompanhou em Roma, a partir da morte do João XXIII e quando foi eleito Paulo VI, ele acompanhou todas as outras sessões, muito de perto do Vaticano II. E como ele estava ali, muito próximo, ele pôde ouvir as conferências de todos os grandes teólogos do Vaticano II, que um grupo de brasileiros, entre eles Dom Helder Câmara, preparou para que os bispos brasileiros, que eram participantes do concílio, pudessem estar a par do que estava sendo discutido na teologia contemporânea. Então, assim, Libânio bebeu na fonte direta. E ele ainda, durante a pesquisa e doutorado, que ele ficou até 68, ele pegou os primeiros anos de recepção do concílio. E ele foi muito marcado, sobretudo pelo método teológico que a gente encontra hoje, configurado na Gaudium et Spess. E isso marcou a vida toda a teologia do Libânio, que é um diálogo com a contemporaneidade. Ser capaz de ler, de interpretar a tradição no horizonte do tempo que nós cabe viver. Sim. Você escreveu na sua pesquisa sobre essa vivência do Libânio, dessa transformação eclesial, de sete movimentos. Movimento bíblico, litúrgico, ecumênico, missionário, leigo, teológico, social. Esse conjunto, não vamos poder falar de cada um, mas esse conjunto de movimentos encontra lugar na obra do Libânio? Sim. Libânio, como teólogo, como professor de teologia sistemática, ele pôde deixar ecoar todo o ideário do concílio Vaticano II no contexto latino-americano. Claro que a América Latina foi muito marcada, até os anos 60, sobretudo, com a teologia europeia. E é claro que, a partir dos anos 60, começa-se aquilo que, num artigo quase paradigmático do Weiss, ele fala assim, já está na hora da igreja da América Latina ser uma igreja não mais reflexo, mas uma igreja fonte. Uma igreja que pense a sua especificidade, a sua identidade. Então, o Libânio, quando volta para a Europa, ele vai pegar exatamente toda a recepção do concílio Vaticano II a partir de Medellín, em 1968. E ali, a igreja latino-americana estava desafiada exatamente por essas contribuições do Vaticano II, mas não como eu disse, não como um reflexo, mas desafiada a pensar a partir da realidade latino-americana. Então, eu diria que a contribuição, o pensamento teológico de Libânio tem duas grandes fontes, que, na verdade, são duas faces da mesma moeda. Uma é o concílio Vaticano II, que ele nunca deixou de ter como interlocutora, e a nascente teologia latino-americana, que foi legitimada em Medellín e que criou toda uma configuração que nós conhecemos simplesmente como teologia da libertação, mas é muito mais amplo. É o desafio de pensar a tradição nesse contexto latino-americano, marcado pelas culturas indígenas, pelas culturas oprimidas africanas e todas essas outras culturas que fazem a América Latina num continente tão específico. Eu estou conversando com Edvardio Maranhos, nós estamos falando sobre a pedagogia libertadora do teólogo jesuíta João Batista Libânio. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já. Eu estou conversando com Edvardio Maranhos,